2017 foi um ano de grandes avanços para o Tribunal de Contas dos Municípios. Com dedicação, união de todos, o TCM avançou muito, ganhando respeito dos tribunais de contas de todo o país. Vamos ver? Começamos o ano garantindo em definitivo o terreno para a nova sede do Tribunal, uma conquista histórica. Realizamos seis encontros regionais, aproximamos dos gestores públicos, prefeitos, secretários, servidores municipais, vereadores e da sociedade. Mais de dois mil participantes de todas as regiões do Estado. Avançamos na comunicação. Em parceria com a Assembleia Legislativa, colocamos no ar o programa TCM Notícias para levar aos cidadãos o trabalho de todos. O TCM esteve presente também na mídia social, na aproximação com jornalistas, na divulgação das notícias e na produção de material impresso. Debate, transparência. Criamos ferramentas de tecnologia de informação para fortalecer o controle, agilizar os trabalhos e facilitar o contato direto dos juridicionados com o Tribunal. E construímos uma nova logomarca. Firmamos convênios com o Ministério Público, Receita Federal, Conselho Regional de Contabilidade, Cartórios, Previcom, entre outros. Buscando qualificar cada vez mais seus servidores, o Tribunal de Contas trouxe personalidades reconhecidas nacionalmente para ministrarem cursos e palestras. Promovemos, ainda, o intenso curso para os controladores internos das prefeituras. Foram mais de oito meses de aprendizado. Intensificamos o contato com os Tribunais de Contas de todo o país para a troca de experiências e tecnologias. Demos suporte à Assembleia Legislativa em suas demandas e à Câmara Municipal de Goiânia em CPIs. Abrimos as portas do Tribunal para os juridicionados. Fortalecemos a orientação e fiscalização. Conquistamos números que refletem o trabalho e esforço de todos. 9.052 atos de pessoal analisados. 8.992 decisões proferidas. A ouvidoria realizou 1.245 atendimentos. 186 processos administrativos e normativas julgados. Foram adotadas 81 medidas cautelares. 66 fiscalizações concluídas. 26 consultas respondidas. Avançamos muito e mostramos o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para o Brasil. Defendemos do Congresso Nacional o fortalecimento das cortes e nos unimos ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás na realização do ENAOP e no 29º Congresso Brasileiro dos Tribunais, considerado um sucesso. Juntos, conquistamos funções relevantes na vice-presidência da Abracom e na diretoria da Atricom. Esse é o resultado do empenho de todos os conselheiros, procuradores, auditores, servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Nos 40 anos do Tribunal, recebemos o reconhecimento das nossas maiores autoridades. O Tribunal de Contas avançou, evoluiu tecnicamente, tecnologicamente, extraordinariamente nesses últimos anos. TCM é social. TCM é Encantos de Goiás. A união de todos permitiu avanços significativos em 2017. E em 2018, vamos avançar ainda mais.